Música Eu quero ter o interesse desse atracadouro aqui Deu realmente 20 pontos a mais Música 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 O que na vida minha vezes você tem O que eu te amo e eu não sei Mas quero teentsar e deixar O que é que eu me desculpe O que eu te amo e eu não sei O que eu te amo e eu não sei E mais quero E mais quero E mais quero E mais quero Você desenhar E você faz barulho E mais quero E mais quero Já tiro foto por você, meu irmão, já vou A questão é Wesley, safadão, se você Vou tirar todos os outros Parar 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 É grande violão Por favor, você tem disminção Eu não Nada bem, não vinha Queixando tudo o meu Parar Não sei por que me ligou no passado E por ano que ele é voltar Eu não fiquei com ninguém desesperado Mais uma vez, tomei um golpe por você Mais uma vez, o meu quem sabe que eu não sei A culpa é sua Me deixa aqui sofrer, me engana as caras juntos Eu fui tão inocente por acreditar E agora Quem tá solteiro, quem tá solteiro, joga assim Pega meu violão Pega meu violão Pega meu cerveja Não sei por que me ligou no passado E por ano que ele é voltar Eu não fiquei com ninguém desesperado Não sei por que me ligou no passado Mais uma vez, tomei um golpe por você Mais uma vez, o meu quem sabe que eu não sei A culpa é sua Eu não fiquei jogado no meio do amor Me deixa aqui sozinho, meu Deus Eu fui tão inocente por acreditar Eu fui tão inocente por acreditar E agora Fala E nega de amor Eu sempre senti Onde eu era para o amor Já só me ligar Eu não sou Onde eu toquei Onde eu toquei Onde eu toquei Onde eu toquei Eu toquei Onde eu toquei Onde eu toquei Em cem metros do centro Com café da manhã Onde eu toquei Onde eu toquei Um caro Onde eu toquei Onde eu toquei Onde eu toquei Eu acho que era pra virar ali, né? Tá certo? Não, tá certo. Tá. Tá. Tá, tá. Tá, tá. É isso. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto